Bom dia, Natália. Boa noite. Bom dia, bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Natália. E a gente encerra essa parte de botânica com eles. Bom dia, Natália. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem algum assunto aí pendente? Meninas, querem perguntar? Tá de boa? Tá de boa? Olha só. Vamos lembrar que hormônios, tanto vegetal quanto animal são substâncias químicas. Que agem no corpo formando estruturas. Ou seja, quando a gente fala em fito hormônio, a gente está falando de alguma substância química que vai atuar no vegetal, formando as estruturas do vegetal. Ok? E aí, o que eu preciso que vocês entendam sobre fito hormônio? Primeira coisa. Primeira coisa. O crescimento de uma planta pode se dar de duas formas. E, geralmente, a gente entende que o crescimento se dá só por divisão celular. As células por mitose vão se multiplicando e o corpo vai crescendo. Que é isso que acontece com o animal. Só que, o que vai acontecer? O crescimento pode se dar pelo número de células, ou seja, pela multiplicação pela divisão celular. Só que, além dessa questão da divisão celular, ele também pode se dar pelo volume, pelo aumento celular. Então, quando eu falo em crescimento de fito hormônios, a gente vai ter essas duas possibilidades. A possibilidade número um é a célula multiplicar e, com isso, ela cresce. A possibilidade número dois é a célula se alongar e ficar gorda e o vegetal também vai crescer. Ou a célula multiplica ou a célula alonga, deixa as células mais túrgidas. Tudo isso é influenciado por fito hormônio e é um processo irreversível. A partir do momento que a célula cresceu ou multiplicou, não tem como voltar atrás para eles. Aqui tem um conceito de fito hormônios, que vai formar estruturas, como eu já falei para vocês. Quando a gente fala em fito hormônio, o principal fito hormônio são as alcinas. De longe, as alcinas são os principais fito hormônios que nós temos. De longe. Falou em fito hormônio? A alcina. Está na cara. Ela é o principal. Se a gente for lá na química orgânica, dá uma olhada aqui na qual é a alcina. Quais são os compostos químicos que você localiza aqui? Isso aqui é o quê? Amina. Amina, boa. E esse aqui? As carboxílias. Natália. Onde que eu localizo as alcinas? Os medistemas e as folhas jovens. Lembra que quando a gente fala em medistema, na célula, no vegetal, tem medistema em três lugares. No ápice do caule, nas gemas laterais e no ápice da raiz. Então é aí que a gente vai ter essas alcinas. Os fito hormônios mais importantes, olha aqui o detalhe dele. Ele promove o crescimento por alongamento e não por divisão celular. Já observa que a alcina é um tipo de vegetal que faz a célula se alongar. Ela não faz a célula se multiplicar. Ela tem uma característica que ela inibe as gemas laterais. Quais alcinas eu tenho, menos galho, eu vou ter no vegetal. Quanto maior a quantidade de alcina, menos galho, eu vou ter na planta. E ela favorece o desenvolvimento de frutos. Quem descobriu as alcinas foi Darwin. Olha o que Darwin fez na pesquisa para descobrir a ação das alcinas. Darwin pegou uma planta e colocou a luz em direção a ela. E Darwin viu que a planta se curva em direção à luz. Essa foi a questão do Enem ano passado. Ele viu que a planta se curva em direção à luz. A gente chama isso de fototropismo. Movimento em direção à luz. Então, o que Darwin fez? Ele colocou uma cápsula em cima, na cabeça, no ápice da planta. Ele descobriu que quando ele colocou uma cápsula aqui em cima, a planta não curvava mais. De acordo com Darwin, na cabeça da planta, aqui no ápice, tinha alguma coisa que fazia a planta curvar em direção ao sol. E essa coisa só estava na cabeça. Porque quando você fechava, bloqueava, a planta não curvava mais. Ele colocou uma cápsula transparente. A planta curvou. Então, o que Darwin curvou com isso? Porque a questão não era ter a cápsula. Era a falta de luz que fazia não curvava. E ainda, para fechar a experiência dele, ele colocou a cápsula no meio. E a planta continuou curvando. Ou seja, o que faz ela curvar está só na cabeça, só no ápice. Está na lateral. E aí, Darwin, que tem o nome, essa substância de alcina. O que acontece? A alcina, além de fazer a planta se alongar, além de fazer a planta crescer, tem uma característica que Darwin descobriu, que ela é a focha. A alcina odeia luz. Deixa eu ver se vocês vão entender isso aqui. Por que a planta curva em direção à luz? Por que a planta curva em direção à luz? Vou pegar aqui uma planta. Vou chamar lado A e lado B. A alcina, ela está em todos os lados. Exato. É tudo. Beleza. Eu vou colocar o sol, o sol do lado B. A luz, a lâmpada, o que você quiser. Todas as alcinas, elas são afóticas. Como a alcina é afótica, o que vai acontecer? Todas as alcinas que estão do lado B, todas as alcinas que estão do lado B, elas vão sair. Elas não gostam de luz. Onde que essas alcinas vão? Do lado A. Todas vão concentrar do lado A. A alcina não faz a planta se alongar? Ela não promove o alongamento? O que vai acontecer do lado A? A planta vai se alongar. O que vai acontecer do lado B? A planta não vai se alongar. Como a planta só se alonga do lado A e não se alonga do lado B, adivinha o que vai acontecer com ela? Ela vai curvar em direção ao sol. Por que ela curva em direção ao sol? Lado A e lado B ainda. Se eu for olhar as células dela, as células do lado A, elas estão assim, alongadas, grandes. Como que estão as células do lado B? Pequenininhas. Eu tenho que entender. A quantidade de células dos dois lados é a mesma. Só que a do lado A alongou. E a do lado B não. Por isso que a planta não voou em direção ao sol. Por que a do lado A alongou? Porque as alcinas foram todas para lá. Por que as alcinas foram para lá? Porque elas são afóticas. Elas não voaram no sol. Quando você vê uma planta que vai em direção ao sol, você vai ter que ter essa mentalidade. Na verdade, ela curva porque um lado está esticando e o outro não. Conseguiram entender isso? Provavelmente o girassol, ele tem a alcina? Tem, Vivian. O girassol faz isso também. É nesse processo que o girassol trabalha. Ah, tá. Toda planta que gira em torno do sol é assim. A girassol é massa, né? Aí, ó. Vance, em 26, confirmou que Darwin fez da seguinte forma. Ele cortou o ápice, ó. De uma planta que a alcina está vindo para ela, ó. Ele colocou numa esponja de ágar. Quando ele colocou numa esponja de ágar, a alcina veio para o ágar. Aí, ele cortou a esponja e colocou só na metade da planta. Tá vendo? Ele pegou o caule, o mesmo caule aqui, ó. Esse caule, ó. E colocou na metade da planta. Como só... Vamos chamar de lado A de novo. O lado A e o lado B. Como só o lado A recebeu a alcina, o que ela fez? Curvou para lá. Tá vendo? Por que ela curva? Porque só esse lado está com a alcina. Só esse lado vai alongar. O outro lado, que é esse aqui, vai ficar com as células piquiticas. Como eu já tinha dito para vocês, quanto mais alcina você tem, menos gemas laterais. Vou ter. Então, aí o que acontece? Quando você corta a alcina, quando você tira ela, e os galhos crescem mais. Isso a gente já viu com a meristema. Lá na questão meristemática. Você pega uma planta, quando você corta o ápice dela, os galhos crescem. Com o ápice os galhos vão crescer. Alcinas e o fruto. A alcina, ela tende a fazer o fruto ficar tenor cárpico. Lembra o que é fruto? O fruto patenor cárpico. É fruto sem semente. O único fruto original sem semente que nós temos é a banana. Olha que engraçado. se você olhar um pé de banana, se você olhar um pé de banana, que é o fruto patenor cárpico clássico que nós temos, o pé de banana não tem galho. O pé de banana não tem galho. Porque ele é o vegetal que mais tem alcina. O vegetal com maior quantidade de alcina é a bananeira. Olha o... Não sei se vocês lembram a coisa que eu falei desse tipo. Estipes são vegetais sem galho. O coco, por exemplo. A tomeira. Se você for olhar esses vegetais, eles não têm galho. Como que é o fruto de vegetal sem galho? Eles não chegam a ser patenor cárpicos, igual a banana. Se você for pegar o coco mesmo, a sementinha dele é bem pequenininha. Fica aqui. Aqui está a água de coco. Aqui está o talo dele. Tem uma sementinha. A sementinha fica aqui. Mas é uma micro-semente. Ou seja, quando os vegetais não têm galho, a planta não vai ter fruto com semente grande. Porque a alcina faz isso. Faz o fruto ser patenor cárpico. Hoje, no supermercado, por exemplo, eu tenho uva, limão, eu tenho um monte de fruto sem semente. Como eu posso fazer esses frutos ficarem sem sementes? Com indução de alcina. Você borrifa a alcina na flor. Na flor. No fruto, ele não nasce, não. Na flor. Você borrifa a alcina. É um defensivo aí. E quanto mais alcina você coloca, menos semente vai ter. Então, quando você vê no supermercado um fruto sem semente, é indução de alcina. E aí, nós vamos ter que lembrar uma coisa. Quando você usa alcina, na implantação, esse gráfico é muito agrônomo. Para quem quer fazer agronomia. O que vai acontecer? O primeiro órgão que o vegetal produz é a raiz. Depois vem o caule. Depois vem a folha. Depois vem o fruto. É uma ordem. E aí, o que vai acontecer? Quando você tem uma implantação, quanto mais alcina você coloca, você começa a inibir uns órgãos. Tipo, quando você começa a colocar alcina, que você vai concentrando na alcina, em pequena quantidade, ela vai produzindo a raiz, que é o primeiro órgão que ela é que para. Mas se você aumentar a quantidade de alcina, ela não para de produzir raiz. Por que ela para de produzir raiz? Porque agora ela tem que passar a produzir o segundo órgão, que é o caule. E ela vai produzindo o caule. Se você aumentar a concentração, ela começa a parar de produzir o caule, e começa a produzir folha. E aí, até chegar no fruto. Então, por que esse gráfico é muito agrônomo? Vamos supor que eu tenho uma plantação de aipim, uma raiz. A quantidade de alcina que você coloca é pouca. Ah, não. Eu tenho uma plantação de barra de inglesa, que é um caule, de cebola. Você já tem que colocar mais alcina. Ah, não. Eu tenho uma plantação de alface, de maconha, sei lá, folhas. Mais alcina. Ok. É o agrônomo que vai estudando isso. Até que quantidade inibe o órgão e até que quantidade desenvolve o órgão. Entenderam? Uma quantidade inibe, uma quantidade desenvolve. Professor? Ah. E as uvas sem caroço? Então, a uva sem caroço, Natalia, entra aqui no fruto. Você induz as alcinas em alta quantidade. Você coloca muita alcina no vegetal. Aí ela passa a produzir a uva sem caroço. Se você for numa num barreral, ver as uvas, você vai ver que a uva sem caroço, ela quase não tem fruto nem caule. Vem programa de televisão. Porque você coloca tanta alcina pra isso acontecer, que folhas e caules são desenvolvidos, ficam trofiados lá pra trás. Essa alcina, você compra aqui na Taquete Variedade. Isso é barato. Caverzan. Todo agricultor que quer essas plantas usa. Não é coisa difícil de achar, não. Uma alcina, que é chamada alcina sintética. O que é isso? Essa alcina não é natural. é produzida pela indústria mesmo. E o que vai acontecer com essa alcina sintética industrial? Ela é usada como pesticida e inseticida, agrotóxico mesmo, em plantações. porque ela mata toda a dicotiledônia. Não sei se vocês sabem, e ela não mata mono. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa plantação, a maioria das nossas plantações são de dicotiledônia. Por exemplo, aqui no café, café é uma dicotiledônia. Você tem lá o pé de café. Aí, uma praga que dá muito no café é capim, por exemplo. Tiriti, capim, colhão. E aí segue. Todos esses polvos, todo esse polvo aqui, são monocotiledônias. Aí, quem tem plantação de café, faz o quê? Coloca DTT, Randap. Randap. Randap é o mais famoso. joga Randap na plantação. O que o Randap faz? Ele só mata monocotiledônia. Você pode jogar um avião de Randap na plantação, que nunca vai matar o café. Agora, ele vai matar todo o conhão, tiririca, tudo. Então, aqui em Ares, quase todo mundo usa Randap. Agora, se você for no sul do país, aí eles plantam arroz. Por exemplo, quem planta coco, quem planta cana, todos esses vegetais, são monocotiledônias. Se você jogar Randap, você vai matar a plantação inteirinha. Você não pode jogar Randap. Aí, o que você vai ter que jogar? Essa alcina sintética. Ela vai matar a gigotiledônia. Então, no caso, ela vai matar as outras plantas que vão nascer. Tiririca, o conhão, você vai ter que arragar na mão mesmo. Porque você não mata tiririca e o conhão usando o Randap, que se não, você mata a plantação toda. Então, para cada tipo de plantação, o insumo, ele muda. Tranquilo? Tranquilo, meninas? Sim, professor. Fala. Explica sobre as dicotiledônias e as monoticolodonas. Monocotiledônia e dicotiledônia. Elas são as duas angiospermas. Dois tipos de angiospermas que nós temos. monocotiledônia é quando a semente é única. Dicotiledônia é quando a semente se divide. Por isso que dicotiledônia é de duas partes. As monocotiledônias têm folhas com as nervuras compridas. Pouco, cana, grama. A dicotiledônia tem as folhas laterais assim, com as nervuras de lado. monocotiledônia tem raiz fasciculada. Dicotiledônia tem raiz pivotante, como a cenoura. Monocotiledônia tem as folhas, flores, trímeras. dicotiledônia e pentadras. Quando eu falo em café, o café é uma dicotiledônia. Ele é tudo desse jeito. Quando eu falo no coco, é uma monocotiledônia. Ele é tudo desse jeito. Então, o randap, ele só mata monocotiledônias. Bateu o randap, a monocotiledônia morre. Então, se você tem uma plantação de café, você joga randap. Agora, se você tem uma plantação de coco, você tem que jogar alcina. O randap mata o coco. O randap mata o coco. Tranquilo? Entendi. Aí, tem um outro hormônio. Agora, a gente sai da alcina. Está indo para o outro hormônio. Citocinina. Já é um outro hormônio, né? O que acontece com essa citocinina? Aqui está a fórmula dela. Na orgânica. Ela se localiza em todas as partes da planta, principalmente no meristema. Ponto. Promove a divisão celular. Maturação dos plastos. Lembra que a alcina faz alongamento. A citocinina, divisão celular. São opostos. e ela faz maturação do plástico. Lembra que o plástico são as bolsas que tem na célula. E o principal plástico é o cloroplasto. Ela faz a maturação, o amadurecimento das bolsas e faz a célula se multiplicar. Ela vai afetar o crescimento e a diferenciação de raízes. Quebra a dominância apical em gemas laterais com o efeito oposto da alcina. Então, essa aí estimula o galho. Estimula a divisão e o crescimento de células, germinação e afloração. Retarda o envelhecimento. a gente chama até isso de senescência. Quando você retarda o envelhecimento de alguém, pode ser de um animal, pode ser de um vegetal. Até um, ah, eu me fui, eu vou na academia, passo creme, sei lá, é uma senescência. Você quer retardar o envelhecimento. No caso da planta, é não deixar a folha ficar amarela. Então, a citocinina ela faz a multiplicação celular, ela favorece a formação de galhos e causa senescência. Faz com que a planta demore a envelhecer. A citocinina, ela tem basicamente essas três funções. aonde que eu vou ter um uso muito grande da citocinina? Na uva. Por que na uva? Se você observar a uva, você vai perceber que a uva é quase uma influência, né? Porque ela usa a multiplicação celular por várias uvinhas. Então, eu uso na uva a alcina para ela ficar sem semente e eu vou usar a citocinina para ela se multiplicar. Eu vou usar a citocinina para ela se multiplicar, para dar muita uva. Eu uso os dois hormônios em conjunto. aqui, ele está mostrando o efeito nas raízes. Como ela quebra domências, quanto mais citocinina você tem, maior vai ser a raiz do vegetal. Ok? Terceiro hormônio. Alguma coisa sobre a citocinina? Não. Não. Terceiro hormônio. Diberelina. Toda parte da planta vai ter. Ela promove tanto a divisão quanto o montamento celular. Ela faz os dois. Toda que divisão é a diberelina, da citocinina. E o alongamento é a alcina. Ela faz o que os dois fazem. Então, ela tinha que ser o principal hormônio. Só que, se ao mesmo tempo a planta se dividir e alongar, a planta não dá conta. O metabolismo para fazer isso é muito acelerado. A diberelina, ela é muito boa. só que ela faz com que o metabolismo da planta se acelere e a planta acaba morrendo por isso. Como a alcina, ela induz a partenocarpia, a partenocarpia, frutos sem sementes, também quebra a dormência. Então, ela acaba sendo aplicada pelos agrônomos em plantas anãs, plantas que não crescem. Se você quer que uma planta não se desenvolveu e você quer que ela cresce muito, você usa a diberelina. Só que são plantas de computação, ela vai morrer rápido. Porque você vai acelerar demais o metabolismo dela. Você pega uma planta anã, coisa de uma semana a uma semana e meia que você induz, ela vai ficar enorme. Só que ela vai acabar morrendo. Quem usa muito diberelina são floriculturas, floristas. Eles jogam na planta para a planta crescer rápido e você vai lá no supermercado, na floricultura, compra aquela planta linda. Aí você leva para casa. Em dois dias que ela está na sua casa, ela morre. Então, é um hormônio muito usado em floricultura. Mas, não é muito comum. hormônio etileno. No comércio, você conhece o etileno como carbureto. Aqui em Áries, o povo usa muito carbureto, muito etileno. O que esse cara vai fazer? Primeiro, ele é um gás. É o único dos hormônios que não é líquido. É um gás. Então, ele se espalha por difusão. ele é localizado em muitos tecidos em resposta ao estresse, especialmente tecidos submetidos à senescência, envelhecimento. Qual é a função desse cara? Amadurecimento de frutos. Amadurecimento de frutos. É a questão do eneno, etileno, amadurecimento de frutos. Como ele é um gás, quanto mais alto for a temperatura, mais rápido você propaga. Por isso que a gente coloca frutos na geladeira para evitar o amadurecimento acelerado dela. Esse etileno, opa, bota aqui, esse etileno, como eu falei para vocês, no comércio, você compra com um carbureto. É uma pedra, alguém de vocês já viu isso? A pedra de carbureto? Não, não sei, não. Não é alguém aí de roça, não, né? É, eu só que nunca vi, não. Então, pergunta ao seu pai que ele vai conhecer. O que o povo faz? Por exemplo, uma plantação de mamão. A banana, a banana que está aqui do lado, o desenho. Banana. Eles arrancam a banana, igual a que está aqui, verde, e colocam no caminhão, coloca no caminhão as bananas. Quando ele coloca a banana verde no caminhão, ele coloca a pedra de carbureto lá. A pedra mesmo, só colocar, ela começa a liberar o gás etileno. Esse gás etileno, você não precisa de um dia, não, tá? Um dia, já é mais do que o suficiente. Não precisa nem isso tudo. Eu coloco a banana verde aqui em Nhares, e mando ela para São Paulo. Quando essa banana chegar em São Paulo, amanhã, ela vai estar toda amarela. Ela amadureceu por carbureto. Vocês já compraram banana? E aí, não sei se vocês já repararam no cacho que a banana ela está amarela, só que tem duas coisas engraçadas. O talo dela ainda está verde. O talo dela ainda está verde. E se você comer essa banana, ela não está gostosa. Ela está amarela, mas ela não está amadure. Alguém já viu isso? Já. Ela amadureceu por carbureto. O mamão faz isso. O mamão está todo amarelo, mas não está amadure. Ela amadureceu por carbureto. Pega-se a pedra, coloca no caminhão. Pega-se a pedra, coloca no caminhão. coisa de oito, nove horas, o fruto está todo amarelo para comércio. Porque ele não está maduro. Caiu no Enem uma vez uma questão sobre um ditado popular. Vocês já devem ter ouvido isso. Um fruto podre estraga todo o balaio. Já ouviram esse ditado? Sim. A mãe fala direto, não é isso? Anda com um fruto podre que você também apadrece. Um fruto podre estraga toda a cesta. E é verdade. Se você tem uma fruteira na sua casa, você tem várias frutas. Várias frutas. Não importa qual. E essa fruta aqui, ela está podre. Ela está madura. O que ela vai fazer? Ela vai começar a liberar o gás etileno. Ela libera o gás etileno. No morango é bem fácil de ver isso, né? Como? No morango, que geralmente ele começa daquele perímetro. estraga a gás e está na caixa toda. Aí, esse gás começa a ser liberado e vai para os outros frutos. Todos os frutos vão amadurecer. Todo fruto amadurece. Então, igual falaram do morango. Quando você compra o morango, começou a amadurecer um, come e joga fora. Porque se você deixar, estraga tudo. Porque ele vai liberando gás e esse gás vai indo para os outros frutos. Outro motivo que a gente deixa na geladeira, né? Desculpa. Na geladeira, por ser baixa temperatura, o gás se propaga mais devagar. Quanto mais quente, mais rápido se propaga. A fruta do conde, vulgarmente chamada de pinha, jaca, as pessoas têm mania de comprar ela verde e colocar em um local bem escuro abafado. Embaixo, dentro do fogão, embaixo da pia, no paiol. Aí, com um, dois dias, está tudo maduro. Por quê? Está abafado, calor, o gás etileno se propaga bem mais rápido. Então, o gás etileno é o hormônio do amadurecimento de frutos. Perguntas? Tranquilo? Ácido abscísico localizado em folhas velhas. Esse aqui é o hormônio das folhas velhas. O que que esse cara faz? Ele faz uma coisa muito interessante que é chamada estresse hídrico. Isso também não é só em folhas velhas, dão fruto, também acontece isso. Quando a folha está muito velha, ela cai, o fruto também cai. É uma manga. Vai ficar fácil de você entender. Se você pegar uma manga e olhar quando ela caiu do pé, o talo dela está seco. O brilhinho da manga ou do talo da folha está seco. Isso aqui, a planta fez esse estresse hídrico, ela tirou a água do local exatamente para ficar seco, podre e cair. quem faz isso faz o abcísico. Ele é transportado pelo floema, a função dele é derrubar a estrutura velha mesmo. Ele não favorece o crescimento, ele é quebrado, fecha o estômago quando falta água e quebra a dormência de sementes, faz a semente germinar. Aqui, está mostrando o estômago fechadinho. E aí, só para a gente fechar aqui essa questão, para depois a gente passar para o tropismo. Questão lá da UFIS. Cortei o ápice e os galhos nasceram. Qual é a denominação desse fenômeno? Como que se chama isso? Eu cortei o ápice, os galhos nascem. Como que se chama isso? Meninas? 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 Qual é o nome do hormônio envolvido? Alcina? A partir do gráfico, explique. Quanto maior a taxa de alcina, o órgão desenvolve e o outro atrofia. Para de crescer. Pergunta sobre esse exercício da UFIS. Tranquilo. Aí, depois, entra a questão dos movimentos vegetais, que eu vou falar na próxima aula. Que aí, a questão caiu no enente, como que os vegetais se movimentam. A gente tá vendo? Todo movimento da planta. Ok? E aí, o que que acontece? Amanhã, amanhã, semana que vem, eu quero falar desses movimentos vegetais. A gente fazer uma revisãozinha sobre isso. Ao mesmo tempo, eu quero corrigir uns exercícios de botânica que eu vou fazer no grupo de vocês. Esse daqui é o que eu vou colocar no grupo de novo agora. aqui no chat de vocês. Vocês pegaram lá no WhatsApp? Sim. Você já tem ele. Semana que vem, eu vou terminar os movimentos, aí eu vou corrigir aqueles exercícios. Tranquilo? Tá. Meninas, bom estudo pra vocês, então. Semana que vem, a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.